Olá meus queridos, salve Maria Santíssima, valendo São José, que alegria estar aqui hoje com você, dia 7 de setembro, juntos na nossa novena dos 9 meses com Maria. Esta oração maravilhosa que nos aproxima cada vez mais de Jesus, de Nossa Senhora, de São José e nos prepara para viver o Natal, que não é só dia 25 de dezembro, mas ele está acontecendo hoje, aqui dentro do nosso coração. Que Maria nos abençoe. Iniciemos o dia 7 em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Iniciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje foi mais um dia de oração. Fomos à sinagoga e cumprimos todos os nossos deveres e obrigações religiosas. ouvimos uma parte da lei a respeito do nascimento de Isaac. Sempre que ouço falar da história de nosso povo, eu me emociono. Sobretudo quando Deus intervém, mostrando o seu poder. Comentei com José que eu tinha ficado emocionada ao ouvir a leitura e ele me disse que também se emocionou. Ficamos em silêncio enquanto voltávamos para casa. Cada um contemplava em seu íntimo a bondade de Deus. Reflexão. Quando existe encontro de almas, não precisamos dialogar com os lábios. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, a vocês que vieram aqui, você que veio rezar essa oração com a gente. Que Deus te abençoe. Peço que você deixe o seu like. Peço que você se inscreva aqui no canal, para que outras pessoas conheçam este canal também. E peço que você compartilhe assim, esta oração vai chegar até o coração de muita gente que precisa dela. Muito obrigada.